Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão, um alimento para a nossa fé no dia a dia. Bom, o texto da nossa devocional, o texto base da nossa reflexão de hoje, está aqui em Romanos, no capítulo 8, verso de número 25, que diz assim, Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sabe, há períodos na vida em que parece que nós aguardamos o agir de Deus de dentro de uma caverna sombria, sem muitos recursos, sem muita clareza, não é verdade? Esses são períodos em que nós aprendemos, veja bem, o valor da espera por coisas que nós ainda não podemos ver, por exemplo. Sem muitos holofotes, nós andamos como que nas sombras, tal como aconteceu com José, com Davi, com Elias, o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos esses exemplos aqui que eu dei para você, e muitos outros também que eu poderia elencar aqui, viveram também dias cinzentos, regados a lágrimas, esperas e decepções, tal como nós. Nós também vivemos dias assim, sem sorrisos, que não fotografamos e nem publicamos nas redes sociais, não é verdade? Infelizmente, a nossa cultura, eu diria para você que ela incentiva justamente o oposto, o exibicionismo, o exibicionismo da imagem e o exagero também de expressões, mesmo que não retratem a realidade, não é isso? Porém, veja bem, a Bíblia, ela nos encoraja a desfrutar da presença real de Deus, mesmo nessas fases escuras da vida. Então, aquiete o seu coração e espere nele, no Senhor. Viva todos os momentos, sejam bons ou ruins, confiando e aguardando no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas e, pela fé, Ele vai conduzir a sua vida à vitória. Creia nisso. Então, meu irmão, encontre Deus nas sombras. Isso. Quando você passar pelo vale das sombras, confie que Deus está presente. Ele, o Senhor, Ele é o seu sustento. Então, aproveite o período nos bastidores da vida para se apegar mais a Deus e fortalecer a sua fé. Ore ao Senhor e o busque através da sua palavra. Veja bem, nem sempre nós entendemos o propósito de Deus nessas fases sombrias da vida. Mas se mantenha firme na palavra de Cristo, meu irmão. Ele vai te ensinar preciosas lições, longe das vistas dos outros. Vai ajudar você a lidar com o medo e vai te indicar, certamente, um caminho a seguir. Então, espere em Deus com paciência e aguarde pelo seu agir, de acordo sempre com a sua vontade, a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, Pai. Nós amamos milagres grandiosos e testemunhos excepcionais, mas nós nos esquecemos que nos dias sem sol, sem muitas certezas, o Senhor continua soberano sobre tudo. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Nos ajuda a enxergar a Tua luz, mesmo quando o nosso olhar falhar. Nos ajude, Deus. Nos ensina a confiar e esperar com paciência no Senhor. E não permita que a nossa força, ela se acabe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, gente boa, é isso. Eu vou ficando por aqui hoje. E se você deseja receber as nossas devocionais, se inscreva no nosso canal. E assim nós lembraremos você a cada vídeo novo que for lançado aqui. Você vai ser o primeiro a ver. Deus te abençoe. Fique na paz. E você vai ser o primeiro a ver. Amém. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri